Meu nome é Felipe Borges e essa é a minha história. Coragem, ousadia e intrepidez. Não imagine que isso tenha a ver comigo, minhas qualidades ou com ser bom o suficiente. Pra mim, isso tem a ver com errar, errar feio e bastante. E mesmo assim, sempre encontrar os braços do meu pai cheios de saudade e vazios de acusação. Na minha vida, ousadia tem seu chão na incompreensível graça de Deus. E toda a minha história parte dessa mesma verdade, que ela só faz sentido aos olhos da graça. Quando um surto fatal de meningite me pega de jeito, quando eu não tinha nem seis meses de idade, todos os médicos já preparavam os meus pais para o pior. Para intensificar a minha desesperadora situação, nenhuma enfermeira quis optar pelo risco de cuidar de uma criança com uma doença altamente contagiosa. Mas para Deus e para minha mãe, eu não era uma criança com problemas. Eu era um filho. E a minha mãe, sem conhecimento e sem treinamento nenhum, foi a minha enfermeira naquela UTI por 40 dias. Assim, Deus contrariou todas as previsões. Me tirou dessa convida, sem sequelas, queridinho da mamãe e com uma primeira grande história para contar. Eu sempre senti que podia mudar o mundo. Quando invadi a cantina da escola com os meus amigos, roubamos todas as comandas e distribuímos para toda a galera da escola. Me senti um grande revolucionário. Me senti no topo do mundo, até receber a notícia que tinha sido expulso da escola. Como um típico adolescente rebelde, me tornei impossível para os meus pais. Não queria saber de nada além de causar problemas com os meus amigos. Minha mãe, que me amava tanto, já não sabia mais o que fazer para me dar um jeito. No auge da minha rebeldia, fui arrastado para a igreja pela minha mãe e Deus me encontrou de forma sobrenatural. E aquele moleque marrento, impossível e cheio de preocupação com o que os outros estavam pensando, estava lá, chorando e babando descontroladamente, em frente a quase estranhos, meio adorando, meio eu passando mal, naquela reunião de adolescentes que salvou a minha vida. E eu peguei fogo por ele até os meus 17 anos. No meio da crise pré-vestibular, não foi só a escolha da minha faculdade que me deixou perdido. Amigos, garotas e uma falsa sensação de liberdade me empurraram para as drogas, bebida e falsas curtições que me levaram para longe de Deus. Me sentia distante e sujo. Uma sensação gigante de culpa apertava o meu peito e me fazia fugir dos amigos da igreja. A gente não escolhe quando encontra Deus. Mas quando ele vem, ignorando os muros do pecado, passando por cima de traições e mancadas, a sua voz é irresistível. E no meio de uma festa, em um sítio afastado da cidade, ele gritava o meu nome. Eu tremi e chorava. Era o mesmo sentimento do dia em que eu o tinha encontrado. Mas ali, meu carro carregado de drogas, minha cabeça carregada de álcool e a menina que já caía na minha lábia parada na minha frente e o Espírito Santo lá, mexendo dentro de mim, feito um furacão. Saí correndo. Mas como fugir daquilo que está dentro de você? Fui para o carro e liguei o som bem alto, como que espantando algo dentro de mim e a música dizia sem parar Come back to me, come back to me. No meu coração ecoava mais forte do que nos alto-falantes Volta pra mim, volta pra mim. Dei a partida no carro e segui sem rumo. Eu já não sabia onde estava. Lágrima nos olhos. Mato para todos os lados. Desesperadamente eu gritei Deus, se você me tirar dessa, eu prometo que vou te seguir pra sempre. Nessa hora um carro surge do meio do nada, para do meu lado e uma janela abre e o homem pergunta aquilo que eu já sabia. Tá perdido, cara? E eu estava lá, pela última vez na minha vida. Eu estava completamente perdido, longe no escuro. Mas mesmo ali eu ouvi a voz dele gritando por mim. Hoje, sete anos depois, vi coisas que nunca sonhei. Fui a lugares que nunca imaginei nada. Nada disso por minhas virtudes ou mérito. Eu vivo para dar passos maiores que as minhas pernas. Correr no escuro e tentar desbravar os caminhos e de todas essas coisas no meu passado, meu presente e meu futuro, eu só tenho uma certeza. Eu nunca mais darei um passo sozinho. Meu nome é Felipe Borges e essa é a minha história. Qual é a sua história? 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 Qual é a sua história?